Desejo saudar mais uma vez a todos com a paz do Senhor. É sempre um prazer estar no altar de Deus, essa rica oportunidade. Digo sempre que foi o Senhor quem fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quero agradecer desde já ao nosso pastor presidente, a nossa querida irmã Judite, por mais uma oportunidade que nos concede de chegar a este culto maravilhoso. Estar aqui no altar de Deus, sentir a presença do Senhor. Isso é um privilégio, irmão, um privilégio para poucos, muitas vezes, pelas oportunidades que não tem. Agradecer a Deus pela vida da nossa querida irmã Solange. É sempre um prazer estar com a senhora aqui. Os cantores que aqui estão, que louvam a Deus, que já louvaram, que já sentimos a presença do Senhor. A nossa querida irmã que vai testificar a todos que aqui trabalham, a todos que estão aqui. Também quero deixar uma saudação para toda a área 11, onde estamos ali junto com o nosso esposo, o pastor Edson Ferreira, desde já mandando uma saudação para ele também. Para os meus filhos, para a minha família, a minha sogra que está ali ouvindo, junto com a minha cunhada, a nossa irmã Lídia, todos que aí estão. Também a minha família ali em Ribeirão. O meu sobrinho Pedro Henrique, ali em Vitória, completou a idade nova ontem. O meu sobrinho que vai completar a idade nova, quinta-feira, Luan. Eu só tenho a agradecer a Deus pela minha família, pela família do meu esposo, pelas minhas irmãs que estão ali em Confresa, no Mato Grosso. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. Também não vou deixar aqui de agradecer pela oportunidade que o Senhor me concedeu. De ontem está ali em Rio das Velhas. E as irmãs disseram, fala para nós, irmã Vânia, uma saudação. Quero deixar uma saudação para a dirigente, a irmã Neide, todas as companheiras da comissão. Foi uma festa lindíssima, um tema muito lindo. Devemos clamar a Deus e Ele vai responder com coisas grandes e firmes que nós não sabemos. E eu quero agradecer a irmã Naí, que não perde, irmã Solange, um culto da Rede Brasil de Comunicação. É uma senhora que está com seu esposo acamado e ela disse, eu não perco, irmã Vânia, nenhum programa. Vai a nossa saudação, irmã Naí. A irmã Lina, ali na África do Sul, quando a gente termina de falar, a irmã Lina está sempre atenta, e mandando dizer que estava ouvindo a senhora, a sua família, todos que estão, as nossas amadas irmãs, companheiras missionárias, seus esposos que estão fazendo a obra de Deus do outro lado. Que Deus abençoe a todos. Eu convido a todos para se colocar de pé, aleluia, para falarmos aqui o texto que o Senhor colocou em nosso coração, que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e o 15, que diz assim, vamos abrir a bússola que nos orienta, que nos dirige ao caminho certo, ao porto seguro, aleluia. O capítulo 14 diz assim, primeira epístola de João 5, 14 e o 15. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, amados, agradeço. Aleluia. Este foi o texto que o Senhor colocou em meu coração. Falar sobre a eficácia da oração. Altar de Deus, lugar de oração, lugar que clamamos, lugar que falamos da palavra, lugar que testificamos daquilo que oramos. E a oração, ela é eficaz. Desejo falar neste dia da eficácia da oração. A palavra eficácia significa segurança de um bom resultado. Oh, glória a Deus. Validez. Atividade. Aleluia. Infalibilidade. Oh, glória ao nome de Jesus. É infalível a oração eficaz. Ela tem real produção de efeito. Olha que palavra. É a eficácia. A palavra eficácia é uma afirmação independente. E o efeito de uma ação. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Ela produz um efeito. Ela produz uma ação. Aleluia. E os objetivos pretendidos. Você está orando. Você está crendo. Você está confiando. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Vai ter um resultado infalível. Glória a Deus. Aleluia. Vai ter uma produção com uma ação. porque estamos orando a quem pode fazer todas as coisas. Glória. As nossas orações devemos submeter-nos. Aleluia. A Deus. E orar para que a sua vontade seja feita em nossa vida. Já foi falado aqui nesta tarde. Glória a Deus. Está escrito em João 14 e 13. Que diz assim. E tudo quanto pedirdes em meu nome, aleluia, eu o farei. Aleluia. É a palavra. Aleluia. Vai dando crédito. Vai ouvindo a voz do teu Criador nesta tarde. Aleluia. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Está pedindo? Está crendo? Quer que o nome do Pai seja glorificado? Aleluia. No Filho que deu a vida por nós? Aleluia. Vai orando. Vai crendo. Porque Ele vai fazer o impossível na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em muitos casos, conhecemos a vontade de Deus pelo que está revelado nas Escrituras. Não é verdade? Ou quando a medida que a buscamos com sinceridade, com confiança, um coração sincero, contrito, ele não despreza. Aleluia. Glória a Deus. Quando conhecemos a vontade de Deus a respeito de um determinado assunto, aleluia, podemos orar com confiança e fé. Amém? Glória a Deus. Quando fazemos assim, sabemos que Ele nos ouve, aleluia, e que os seus propósitos para nós são cumpridos. Aleluia. Em João 3, 22 diz assim. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Porque guardamos, 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 guardamos o que, irmã Vânia? Os seus mandamentos. A sua palavra, dentro desse barro, desse vaso de barro que somos nós. Aleluia. Glória a Deus. Porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos o que é agradável à sua vista. Glória a Deus. Está crendo, está confiando na eficácia da oração. É na vontade do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aleluia. Segundo a vontade dele. Aleluia. O que está determinado na palavra, o que está escrito. Vai com confiança, vai orando, vai crendo, porque Ele vai operar o milagre na tua vida. Glória a Deus. Vamos estudar alguns requisitos, aleluia, da eficácia da oração. Tem alguns requisitos, sim. Vamos lá. O primeiro requisito, para que a nossa oração seja eficaz. Glória a Deus. As nossas orações não serão atendidas se não tivermos o quê? Uma palavrinha bem pequenininha, que é fé. Uma fé genuína, pura. Uma fé com confiança. Uma fé que seja sincera. Glória a Deus. Uma fé verdadeira. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Vamos ouvir o que Deus fala conosco, para que possamos ter fé e confiança na oração eficaz. Aleluia. Ele diz assim, tudo o que pedirdes. Aí Ele diz, o quê? Orando, conversando, falando. Credes, credes. Aleluia. Que o recebereis. E tê-los ei. Amém. Glória a Deus. Ele diz que a gente, orando. Aleluia. Glória a Deus. Crendo, vamos receber. Vamos ter na nossa mão. Aleluia. Vamos ver a ação da eficácia da nossa oração agindo em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Em Marcos, capítulo 9, e o versículo 23. Vamos, aleluia, caminhar na palavra. Porque é ela que faz o efeito. É ela que vamos dizendo a Jesus. É a Tua palavra que é fiel e verdadeira, Senhor. Que está falando conosco. Aleluia. É aquele menino endemoniado. Aonde o Pai leva. Para que os discípulos venham, né? E livre ele. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor diz àquele Pai. Tudo é possível ao que crer. Aleluia. Estás crendo no que tu estás pedindo? Aleluia. O Senhor Deus do impossível vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor quer ver fé. O Senhor quer ver você confiar na Sua palavra. Para que a ação seja eficaz. Glória a Deus. Aleluia. Em Hebreus, um capítulo tão bonito. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 22. Muito conhecido e falado. Aleluia. Diz que cheguemos-nos. Aleluia. Com verdadeiro coração. E ter a certeza da fé. Glória a Deus. Cheguemos. Como é que eu vou chegar a um Deus tão grande como esse? Aleluia. Sem fé. Porque se eu chego sem fé, é impossível agradá-lo. Aleluia. É impossível Ele agir por mim e por você. Aleluia. Porque eu tenho que ter fé, confiança. um coração inteiro, certo, que eu estou orando, crendo no Deus do impossível. Aleluia. Aleluia. E Ele vai olhando para dentro de mim, dentro de você. Aleluia. E vai vendo que temos fé, confiança na Sua palavra e nas Suas promessas escritas nas Sagradas Escrituras. Aleluia. Não seja como Tomé. Aleluia. Está escrito lá em Tiago. Não é? 1 e 6. Aleluia. Tiago nos exorta. Encoraja. A quê? A pedir com fé. E não, e não duvidando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As circunstâncias, a Tua vista. Aleluia. É difícil, é impossível. Mas para Ti, porque para o Teu Deus, nada, nada é impossível. Aleluia. Cheguemos. Não duvida. Usa a Tua fé para que a Tua oração seja eficaz. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver o segundo requisito. Aleluia. Para que a minha oração e a Tua sejam eficazes. A oração tem que ser feita em nome de Jesus. Amém? Ele diz que devemos orar e dizer em nome de Jesus. Aleluia. João, onde eu já li na introdução, 13 e 14, já nos fala. E tudo quanto pedides em meu nome. Ele estava dizendo, é o nome de Jesus. É no meu nome que você vai pedir. Eu farei para que o meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Está pedindo para que o nome do Pai, do Filho, seja glorificado. Aleluia. Aí ele diz, ele seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. A nossa oração deve ser feita em harmonia com a pessoa, o caráter e a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa linda. Aleluia. Em nome de Jesus que você deve orar. Porque ele está lá intercedendo por mim e por você. À direita do Pai. Aleluia. Ele passou aqui o que eu e você já passou. Está passando. Aleluia. E ele está lá do lado do Pai. Intercedendo por mim e por você. Você crê nessa tarde. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Até o terceiro requisito. A oração só poderá ser eficaz. Se feita segundo a perfeita vontade de Deus. Amém? Ela só pode ser eficaz se for segundo a perfeita vontade do Pai. Que é boa e agradável também. Glória a Deus. Lá em Mateus 6 e 10 diz assim. Venha o teu reino. Seja feita o quê? A tua vontade. Aleluia. Tanto na terra como no céu. Glória a Deus. Esta é a oração. O modelo que Jesus nos ensinou. Aleluia. A oração só pode ser eficaz se for segundo a vontade do Pai. A nossa querida irmã Solange já disse. Às vezes eu quero, mas o Pai não quer. Aleluia. Glória a Deus. E a gente orando e dizendo. Segundo a tua vontade. Vai tudo bem, irmão. Porque a vontade de Deus lá em Romano diz que é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória ao nome de Jesus. Em Lucas. Aleluia. 11 e o 2 diz. Quando orar, diz, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha. Aleluia. Venha a nós no teu reino. E seja feita a tua vontade. Amém, irmão. Glória a Deus. Essa é a oração dominical ensinada. Aleluia. Que possamos aprender como Jesus ensinou os seus discípulos. E deixou escrito. Para o nosso ensino é escrito. Aleluia. Glória a Deus. Podemos ter certeza que será eficaz toda a oração realmente baseada nas promessas de Deus. constante da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Lembra da história de Elias? Lembra? Aleluia. Elias tinha convicção. Tinha uma fé. Que o Deus pagão não era Deus nenhum. Não é verdade? Ali em Lucas 18. Aleluia. Quando ele convoca. Vamos para o monte. Vamos apresentar a nossa oferenda. O nosso sacrifício. E vamos ver qual é o Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que vai responder com fogo. A nossa petição. Aleluia. Juntou aqueles homens. 450 de Baal. 450 de Azera. Tantos deuses. Aleluia. Tantos homens. Tantos discípulos. Se chicotearam. Se sangraram. Passaram todo o tempo clamando. e nada de fogo. Mas quando Elias veio. Confiando no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele disse. Pai. Aleluia. Eu sei que Tu existe. Manda fogo. Aleluia. Para que esse povo saiba que Tu és Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus veio, irmão. E Deus veio e respondeu com fogo. A oração de Elias. O quarto requisito. Para que a nossa oração seja eficaz. Não somente devemos orar segundo a vontade de Deus. Veja bem. Escute. Mas também devemos estar dentro da vontade de Deus. Aleluia. Que coisa tremenda. Aleluia. Devemos estar dentro da vontade de Deus. Se você está dentro da vontade de Deus. Então você vai orar. E a sua oração vai ser eficaz. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Como está escrito. Aleluia. Que diz assim. Ele nos ouve e atende. Mateus 6 e 33. Conhecido demais. Diz o que? Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Por quê? Porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Quando a gente está no centro da vontade de Deus. Aleluia. Fazendo o que Deus nos manda. Sendo um soldado fiel. Aleluia. Em meio a batalha. Onde você diz. Senhor. Coxa. Não é que nítio. Como vai ser isso, Senhor? Como eu tão pequena, Senhor? Mas eis-me aqui, Senhor. Me ajuda. Você está no centro da vontade dEle. Ele vai se utilizar de você. E as demais coisas, Ele há de acrescentar na tua vida. Aleluia. Glória. Ao nome de Jesus. O nosso Deus é maravilhoso. O apóstolo João declara. Qualquer coisa que pedimos, dele a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito lá em João, não é? Primeira epístola de João 13, 22. Obedecer os mandamentos de Deus, amá-lo e agradá-lo são condições. Deixa eu dizer a você, condições prévias, indispensáveis para termos resposta às orações. Amém, amado? Estás na vontade de Deus, a tua oração vai ser ouvida. Aleluia. Glória a Deus. E por último, aleluia. Para uma oração eficaz, precisamos ser perseverante. Lucas 18, 1 e 7, já fala dali daquela viúva. Você lembra da história da viúva? Aleluia. Que importunava aquele juiz. Aleluia. Ela batia todo dia na porta do juiz. Glória. Julga a minha causa. E o juiz fazia. Eu vou lá ajudar essa viúva. E eu quero saber de viúva. Aleluia. E ela no outro dia não desistia. Ela perseverava a bater na porta do juiz. Aonde o juiz olhou e disse, eu vou resolver a causa dessa viúva. Alei, canaia, supra. Ai, que mito. Aleluia. Para que ela me deixe de importunar. Aí ele disse, quanto mais ao pai. Ai, canaia, supra. Aleluia. Estás batendo. Estás crendo. Aleluia. A porta vai se abrir. Aleluia. E ele vai fazer justiça pela tua causa. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar perseverando na oração. Porque a oração é eficaz. Ele não atende hoje. Ele atende amanhã. Porque ele é o Deus de ontem. De hoje e de eternamente. Glória ao nome de Jesus. Vamos concluir com esta palavra. Aleluia. A tua oração é eficaz. Creia tão somente. Aleluia. Persevere. Esteja no centro da vontade dele. Aleluia. Ore em nome de Jesus. com a tua fé genuína. Porque ele vai fazer o milagre na tua vida. Glória ao nome de Jesus. Para orarmos com a eficácia. Devemos louvar e adorar a Deus. Aleluia. com sinceridade. Confessando com sinceridade. Os pecados conhecidos. Evital a oração da fé. Aleluia. Ele nos ensina a pedir de acordo com as nossas necessidades. E devemos orar. Aleluia. Devemos orar de quê? De coração. Glória a Deus. Pelos outros. Especialmente numa oração intercessória. Glória a Jesus. Quando você ora pelos outros. O Senhor já está olhando para a tua causa. Aleluia. Porque Ele pode resolver a minha causa. A tua causa. A causa de quem está longe daqui. De quem está perto daqui. Aleluia. A tua oração intercessória. Chega. Aleluia. E o trono da graça se abre. Aleluia. Porque chegamos com confiança perante Ele. Aleluia. Não há limite para o poder da oração. Não há limite. Aleluia. Quando ela é dirigida a Jesus. Ou ao Pai. Com fé. E conforme a sua vontade. Eu quero concluir dizendo assim. O que está escrito em Mateus. 17 e 20. Jesus lhe disse. Por causa da vossa pequena fé. Que pode ser um grão de mostarda. Porque em verdade vos digo. Se tiver desfé. Como um grão de mostarda. Direis a este monte. A este problema. A esta situação. A esta causa. Aleluia. Glória a Deus. Passa-te daqui. Para acolá. E há de passar. E nada. Nada. Vos será impossível. Aleluia. Glória. É o nome de Jesus. Meus irmãos. Vocês estão crendo. Nas vossas orações. Glória a Jesus. Que está sendo com fé. O Deus do impossível. Nesta tarde. Está dizendo. Ela vai ser eficaz. Na tua vida. Que você saia daqui. Crendo. E que você que está do outro lado. Creia. Que o Deus do impossível. Vai fazer. A ação. Que você necessita. Nesta causa. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Música... Música...